Atos dos Apóstolos capítulo 12 Herodes manda matar Tiago, Pedro é livre da prisão, a morte de Herodes. Por essa época, o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Ele mandou matar a espada Tiago, o irmão de João. Quando viu que isso agradou os judeus, mandou também prender Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento. Depois que prendeu Pedro, Herodes o colocou na cadeia e pôs quatro grupos de soldados, com quatro em cada grupo para guardá-lo. É que Herodes queria apresentá-lo ao povo depois do dia da Páscoa. E assim, Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, preso com duas correntes entre dois soldados e havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou-o e disse, Levante-se depressa. Então, as correntes caíram das mãos dele. Aperte o cinto e amarre as sandálias, disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. Ponha a capa e venha comigo, ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo, porém não sabia se, de fato, o anjo o estava libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram. Andaram por uma rua e, de repente, o anjo foi embora. Então, Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse, Agora sei que, de fato, o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo o que os judeus tinham a intenção de me fazer. Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali orando. Então bateu na porta da frente e a empregada, que se chamava Rod, foi ver quem era. Quando reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, voltou correndo para contar que Pedro estava lá fora. Então eles disseram, Você está maluca! Porém, ela insistiu que era verdade. Aí eles disseram, É o anjo dele! Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Finalmente, eles abriram a porta e, quando viram que era Pedro mesmo, ficaram muito assustados. Ele fez um sinal com a mão para que ficassem quietos e contou como o Senhor o tinha tirado da prisão. Contem isso a Tiago e aos outros irmãos, disse ele. Em seguida, saiu dali e foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve uma grande confusão entre os soldados, pois eles não sabiam o que tinha acontecido com Pedro. Herodes mandou que o procurassem, mas não o acharam. Então, depois de fazer perguntas ao guardas, mandou matá-los. Depois disso, Herodes saiu da região da Judéia e ficou algum tempo na cidade de Cesareia. O rei Herodes estava com muita raiva dos moradores das cidades de Tiro e de Sidon. Então, eles formaram um grupo e foram falar com Herodes. Primeiro, conseguiram o apoio de Blasto, que era um alto funcionário do palácio. Aí, pediram ao rei Herodes que fizesse as pazes com eles, pois os alimentos que a região deles recebia vinham do país do rei. Herodes marcou um dia com eles e, nesse dia, vestiu a sua roupa de rei, sentou-se no trono e começou a fazer um discurso. E o povo gritava, É um Deus e não um homem que está falando. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, pois ele aceitou a honra que só Deus merece. E ele morreu comido por vermes. Porém, a palavra de Deus era anunciada em toda parte e ia se espalhando. Barnabé e Saulo terminaram o seu trabalho e voltaram de Jerusalém, trazendo João Marcos consigo. Barnabé e Saulo. Barnabé e Saulo. Barnabé e Saulo. Barnabé e Saulo. Barnabé e Saulo.